Música 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 Verão, vai acirar! Vão esprar! O que é bom! Não é o que você está fazendo isso! Ação é isso, a verão! Ação é isso, vai! Não tem mais um desafio. Ação é isso! Não tem mais um desafio. Ação! Não tem mais um desafio! o 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